Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero mesmo que esteja tudo bem convosco e hoje vamos falar de drones. Qual é que eu devo comprar neste momento? Antes de falar do drone em específico, deixa-me dizer-te qual é a vantagem de comprares um drone como por exemplo o Mavic Air. Hoje em dia cada vez mais há regras de segurança e esta marca é uma das marcas que mais atualizações têm. Todos os dias caem atualizações referente ao sítio onde estás a levantar e isso é muito importante, mesmo para a tua segurança. Tu para voares neste momento, tu já deves pedir uma licença. Além da licença para voar, tens de pedir também uma licença se tu fores adquirir imagens. Pronto, lembra-te de fazer isso de uma forma atempada. Quando eu digo isto é que se queres voar amanhã, claro que não vais conseguir ter licença para amanhã. Agora, Mavic Air Combo, ou seja, qual é a vantagem que tu tens aqui? O Mavic Air vem assim, ok? Muito bonito, puxas isto assim, assim e depois assim, assim, assim e assim. A proteção do gimbal também está espetacular porque é muito fácil de tirar e muito fácil de colocar. Só tens de ter atenção à câmera, pôr a câmera assim direitinha. Está, está, ok. E ele está protegido, podes voltar a colocar na bolsa. No Combo tens acesso a mais baterias e tens acesso a uma saca destas onde depois tens as baterias. Tens este comando. A particularidade deste comando é que, imagina, abrimos isto, estes manipulazinhos, rodam aqui. Depois metes aqui o teu smartphone, traz várias fichas, tanto para Android como para Apple. A bateria também é muito fácil de tirar e de colocar. Cá está. Pontos negativos que eu acho deste drone é o sítio do cartão de memória. Aqui atrás não é muito fácil de colocar. No Mavic Pro é bem mais fácil. Assim, assim, assim e tenho acesso aqui ao cartão. Olha, cá está. E eu facilmente, eu aqui consigo tirar o cartão com os meus dedos e voltar a colocar. Em termos de portabilidade, fizeram um drone muito pequeno. Mas, agora pensa nisto que eu te vou falar. Fechar o drone, estas para a frente. Esta, esta, esta e esta. E este é bem mais pequeno. Mas, agora repara numa coisa. Assim, tenho aqui um comando também. E tenho aqui uma bateria, duas baterias e a bateria que tem no drone. Três baterias. Está esta saca pronta. E este vamos colocar nesta caixinha que eles têm. Muito gira. Mas, tu aqui não colocas o comando e não colocas baterias aí. Tu não vais só com isto. Agora, o que é que acontece e que já me aconteceu e por acaso tive só. Isto dos manípulos é muito giro. Mas, qual é o problema? A grande parte das vezes, quando tu vais voar com drone, vais para montanhas, vais para sítios de floresta, vais para sítios difíceis, às vezes à beira mar. E estas coisinhas são fáceis de colocar. Mas, não é uma coisa que tu chegas aqui e tal, já está. Tens que, e às vezes podes ao colocar, acontecer isto. Imagina que estás num sítio montanhoso e ficaste sem um manípulo. Vai ser difícil voares assim. Vamos colocar na bolsa deles. Tirei a bateria e meteria esta saca. E tinha que tirar isto aqui tudo de dentro, que dá para tirar e colocar vazio. Tens aqui o teu Mavic Air e agora tens aqui o Mavic Pro. Como vês, apesar do drone ser bem mais pequeno, para mim, para levar para qualquer lado, torna-se maior. Quais são as vantagens que o drone tem relativamente aos outros? São os dois modos que eu adoro e que realmente eu gostava de ter no Mavic Pro e não tenho. E faz os efeitos engraçados. Eu vou mostrar no final do vídeo quais são esses efeitos em termos visuais. Tens 4K noutros frame rates. Agora, aqui a questão é, tu tens que pensar o que é que tu preferes. Se queres um drone pelos modos que tem, porque, lembra-te uma coisa. Este menino, como é maior e como tem as hélices maiores, mexem-se assim. O que é que isto faz? Faz com que ele tenha mais barulho. E como são hélices maiores, tenha mais barulho quando está a voar. E quando estás a voar em sítios baixos, faz mais barulho e rapidamente as pessoas... E aí está ali um drone e vai deitar um avião abaixo. Sim, porque hoje em dia as pessoas veem drones e pensam logo que vão deitar aviões abaixo. E a grande parte deste sucesso, destes drones, é porque as caixas são bem mais pequenas e consegues transportá-los de uma forma mais pequena. Enquanto um Phantom 4 tem uma caixa que... Peraí, um Phantom 4 tem uma caixa destas. Um Phantom 4 Pro também é igual. Agora, quando aves uma caixa destas, toda a gente diz Está ali um drone. Está ali um drone. Mata o gajo. Aquele gajo tem um drone. E isso, tu não queres. Você pode te chatear, as gavotas estavam lá em cima tão cegadinhas? Vais ter essas perguntas. O 4 Pro é o que tem melhor imagem, o melhor sensor. O 4K ali é lindíssimo. Agora, em termos de portabilidade, meus amigos. Mavic Air e Mavic Pro. 4K, os dois. E aquilo dos modos é realmente... Convence, convence, porque tu gostas. É como quando pegas num smartphone novo, grande parte das modificações é a nível de software. Aí tem novos modos na fotografia, faz estas coisas na bateria. E aí são esses mimos que as marcas fazem para te convencer. E este dá um alcance incrível. Mas uma das leis de drones é que tu tens de estar constantemente a ver o teu drone. E claro, se mandares um quilómetro, tu no ar já não vês este menino. Por isso, possivelmente, esta é a melhor escolha. Mais modos. Menos autonomia. Mas aí compras o combo. Cuidado, não te arrependas com a compra. Muita gente olha para este drone e diz, Ah, este é melhor porque é maior. Não é bem assim. Este tem a vantagem também de fazer menos barulho. Estas hélices não dobram. Enquanto neste, olha aqui. Sensores à frente, sensores em baixo. Não tem sensores atrás. Este tem sensores atrás. Tem sensores à frente. Tem sensores em baixo. Ainda estás com dúvidas? Sinceramente, é mais barato do que este. E este tem coisas melhores. Mas, os modos. Este também é mais cores. A melhor escolha neste momento é este. É mais barato do que este. E este também é mais pequenininho. E se tu queres brilhar, Chegas à beira do teu namorado. Olha o meu drone. O meu drone. Gostas? Mavic Air. Ponto. Mas não te vas já embora porque eu vou deixar já aí Imagens de algumas filmagens E de algum dos modos que este traz a mais do que este. Fica bem. Espero mesmo que te tenha gostado E que te tenha sido útil esta minha análise. Vá. Um grande abraço e... Fui! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal